E a preparação para o desfile na Nego Querido? Pleno vapor, lá em Palhaço o pessoal está a mil por hora. Ontem à noite a Nação Guarani fez um ensaio técnico e desfilou na rua mesmo para dar uma prévia de como é que vai ser a apresentação. Esse ano o Enredo faz uma homenagem às mulheres do Brasil. A Taina Klock acompanhou. Faltam apenas 20 dias para o desfile das escolas de samba de Florianópolis e o domingo foi marcado pelo ensaio técnico da escola de samba Nação Guarani. Na cidade de Palhoça. Mas antes de começar o ensaio teve a entrega das faixas da Rainha de Bateria Mirim, Musas, Princesa, Mestre Sala e Porta Bandeira, Cidadã Samba e a mais aguardada, Rainha da Bateria. Com muita emoção, Pamela passou o posto para Camila da Rosa. É um sentimento gigante. Eu já faço parte da escola, já são seis anos. Então é muita luta, muita batalha. Estar à frente da bateria é uma homenagem gigante e um prazer enorme. Emoção a mil e samba no pé. Bora para a rua começar esse ensaio técnico. No carnaval elas sempre são protagonistas, seja o porta-bandeira, rainhas, princesas ou baianas. E nesse ano a escola de samba da cidade de Palhoça vai fazer uma grande homenagem às extraordinárias mulheres da nação. O enredo fala da mulher, da força da mulher e pode esperar que as mulheres serão homenageadas dia 10. E esse ano tem surpresa sim. E tem novidade esse ano. Um rosto já conhecido retorna à nação guarani. Márcio Schutz é o fundador da escola e se afastou para curtir o carnaval de fora e refletir sobre a festa mais tradicional brasileira. Agora, em 2024, ele retorna como carnavalesco para agregar na escola que nunca saiu do seu coração. É um sentimento forte, tá? Não dá para expressar. Eu acho que quem foi, está passando, volta novamente, é uma sensação muito boa. O público palhocense marcou presença e promete torcer muito pela nação guarani no dia 10 de fevereiro. Eu já acompanho desde sempre, porque eu moro aqui na rua também, então eu sempre estou acompanhando a escola. Para nós aqui palhocense é um orgulho ter uma escola representando o nosso município, né? Eu achei muito lindo. Vou estar lá torcendo por eles. Eu acho que o nosso município é um orgulho ter um grande 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 grande